Nós, com a nossa fé católica, nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui, não acaba com a morte, né? Nossa vida é futura e ela é justamente baseada sobre o que diz a Sagrada Escritura, que Jesus ressuscitou dos mortos e com ele também nós ressuscitaremos. Isso já vem não só com Jesus, sabe? Lá no Antigo Testamento já toda a nossa fé vai nos dizendo que nós temos um Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, ele é um Deus que perpassa a história da nossa humanidade. Não é um Deus dos mortos, mas é um Deus dos vivos. Então, toda a nossa fé acredita que a nossa oração também por aqueles que partiram tem o seu efeito. Tem o seu efeito por quê? Porque nós acreditamos num Deus que dá esperança a nós e num Deus que vai ressuscitar dos mortos. Então, esse dia em que nós celebramos os finados, né? Em que nós rezamos pelos que já partiram, pode ser um dia, sim, de saudades. Mas é um dia mais ou menos como diz o Macabeus, né? Ele diz assim, ó, se na batalha, que eles estavam na batalha, a nossa esperança na ressurreição dos mortos não fosse boa, né? Não fosse verdadeira, não teria sentido nós rezar pelos mortos. Mas a esperança é da ressurreição. Então, já vem desde o nosso povo que partiu do Egito, né? Que fez toda a caminhada de fé. Essa esperança na ressurreição dos mortos. E com Jesus ela se manifesta. Então, o dia dos finados é realmente um dia de a gente reconhecer as pessoas que passaram pela nossa vida, rezar por elas, pedir para que elas estejam, né? Junto de Deus. E a nossa oração tem muita eficácia. A gente precisa acreditar nisso. Precisamos acreditar que o que nós rezamos pelos mortos fará seu efeito. Porque a gente vive na comunhão dos santos, né? Então, nós também podemos fazer o nosso papel e eles também podem interceder por nós. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a nossa esperança. Sabe, Luiz Otávio, a gente não pode viver como os pagãos. Os pagãos acham que tudo termina aqui. Seria muito triste, né? Mas nós vivemos com a esperança de que Deus vai cuidar de nós e ressuscitar também o nosso corpo. Então, por isso que o dia de celebrar os Céus Defuntos é um dia de a gente fazer memória do que eles foram na nossa vida, rezar por eles, mas também pensar na nossa vida, né? Como eu estou vivendo, como eu estou passando a minha passagem terena nesta vida. Então, é um dia de fé, de saudades, mas especialmente de esperança. Esperança no futuro. E como que vai ser essas celebrações, Irmã, aqui no município de Alto Gárcio? Nós vamos ter duas celebrações. Uma às seis horas, que será no cemitério São José, chamado Cemitério dos Gaúchos. E outra celebração às sete e meia, que é no cemitério municipal. Aí as pessoas são convidadas a participar da celebração, a rezar pelos mortos e a renovar a fé na ressurreição em Cristo. Justamente isso, é uma celebração também de extrema importância da participação do fiel católico. Sim, sim, porque nós sabemos que nós viemos de Deus e para Deus viemos. Vamos voltar, né? No futuro. Então, quando nós rezamos juntos em comunidade, porque uns dizem, ah, não, já fui visitar o cemitério, né? Já passei. Sim, tem seu efeito, tem o seu lado humano. Esse é o lado humano que a gente faz. A gente vai lá, né? Limpa o túmulo, deixa tudo em ordem. E isso é muito bonito também. Não esquecer, não deixar abandonadas as pessoas que nos antecederam, né? Isso não precisa dizer só que é o município que tem que cuidar. Cada um cuida dos seus antepassados. É um sinal de gratidão pelas pessoas que nos vieram antes de nós. É um sinal de amor para com essas pessoas. E é um sinal de que nós acreditamos na pátria futura. Agora, rezar juntos é sempre um momento de maior graça. Isso com certeza.